Olá, noveleiros! Eu sou a Luana e eu vim aqui trazer para vocês os destaques da semana de Quando Me Apaixono, Carinha de Anjo, Muchacha Italiana, Te Dou a Vida e Gênesis. Vamos lá? Na semana de estreia de Quando Me Apaixono, a história começa com um terrível engano, envolvendo as primas Renata e Roberta e o suicídio de Rafael, o pretendente abandonado de Roberta. O tempo volta 24 anos e mostra quando duas mulheres dão à luz a duas meninas no mesmo hospital e no mesmo dia. E pasme, as duas meninas são filhas do mesmo pai. O Roberto tem um casamento feliz com a Regina, mas pouco antes de conhecê-la, teve um relacionamento com a Josefina, que acabou engravidando. O grande erro do Roberto foi não ter contado a verdade logo de cara. A Josefina pressiona o Roberto para que ele se divorcie, mas ele se nega e faz uma proposta financeira para que se afaste de sua família e se mude para outro país. Indignada, no aniversário de um ano das meninas, a Josefina invade a festa que acontece na casa de Roberto e Regina. Durante uma discussão entre o Roberto e a Josefina, a Regina, claro, descobre toda a verdade e vai embora de casa levando a pequena Renata. Logo depois, o Roberto sofre um infarto e a Josefina se aproveita de um descuido da Regina para roubar a sua filha. Gente, que começo quente, hein? E também tem Semana Quente em Carinha de Anjo, a original. Apesar do silêncio da Cecília, a Estefânia tem certeza de que ela dispensou o Luciano porque sabe que a Verônica está questionada por ele. A Dulce Maria pede à Madre Superiora que telefone a Cecília e que chame ela para ir até o colégio. A menina diz a Cecília que não consegue entender como ela pode desprezar seu pai porque ele é muito bom e lindo. Desesperada, ela acusa a Cecília de não amá-la. Estefânia e Joel procuram uma maneira de reaproximar a Cecília e o Luciano. E a Dulce Maria conversa com a Madre Superiora e pede a ela que obrigue a Cecília a casar com seu pai. Fran, com amigos de Verônica que vive lá no Canadá, está de volta ao país e decide procurá-la. Estefânia e Noel vão à discoteca e lá encontram Verônica na companhia de um amigo. Verônica não percebe que foi vista. Pega no flagra. E essa semana tem encontro bombaste com a emociate italiana. Vitória, feliz, agradece a Pedro por ter encontrado sua prometida e questiona a Pedro por falar como se Fiorella fosse mais que um empregado da fazenda. Pedro responde que não sabia que a jovem estava comprometida. Vitória diz a Fiorella que agora é pronto, já podem se casar. Enquanto isso, Benito diz a Fidel que ama a Fiorella. Gente, todo mundo ama essa mulher. Pedro pergunta a Fiorella por que não disse nada antes e ela explica ali a situação, o que aconteceu com seu pai e tudo o que ela passou quando chegou ao México. Vitória diz a Diana que Fiorella é a mulher que ama. E Vitória também explica sua relação com Fiorella a Pedro. Fiorella chorando diz a Diana que encontrou Vitória. Eu acho que ela se arrependeu. Heloísa apresenta a Itana a Fiorella e diz ser essa a mulher mais importante na vida de Pedro. Que bad, hein? Em te dou a vida, tem mal entendido que vai dar o que falar. O Pedro chega a uma nova oficina porque tem uma entrevista de emprego, enquanto o Nelson faz várias entrevistas para ver quem pode substituir o cargo que o Pedro deixou. Por outro lado, Samuel chega à casa de Gabriela com ela e os dois entram no quarto da mãe para ver onde colocaram as câmeras, né? Porém, o André interpreta mal as coisas e pensando que a filha está fazendo algo impróprio com Samuel, ele se deixa ser descoberto. Helena decide falar com a psicóloga de Nico e se abre para ela, dizendo que Ernesto não é o mesmo homem por quem ela se apaixonou no passado. E nas emoções finais de Gênesis, a Zenate é mantida presa. José interpreta o sonho do faraó. Potifar tem uma surpresa desagradável ao chegar em sua casa. A do Rá sente ódio pelo peito de José, que é reverenciado no palácio. Lúcifer assiste ao triunfo de José. Neferiades sofre um castigo cruel. Penteprez pede perdão a Meritre. A Zenate cai na armadilha de Mahamed. Xerxe recebe uma mensagem preocupante. A Zenate é surpreendida pela presença de Teruel. Potifar se entende com Adia. E Judá nota a presença de Rubem. Que babado, hein? Essa semana promete. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros para você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho